Para entrar no fluxo, no fluxo da riqueza, no fluxo da abundância, ele está ali, naquele ponto, onde dar e receber tem a mesma medida. A prosperidade está naquela linha da harmonia, da harmonização mental, onde dar e receber tem a mesma medida. Vou de novo, vai gritando bingo quem entendeu. A prosperidade no fluxo de abundância só acontece quando dar e receber for a mesma coisa. Quando você quer receber, 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 mas você não faz nada para dar, está em desequilíbrio. Polaridade está em total desequilíbrio. Não há diferença entre dar e receber. O teu prazer, a tua satisfação, ela precisa ser harmônica, porque esse é o fluxo do universo. A frequência da prosperidade está onde equilíbrio, fluidez, bingo, equilíbrio, fluidez, dou e recebo. É a mesma coisa. Quando eu dou, mas espero algo em troca, numa situação familiar, numa situação de relacionamento, a minha frequência, a minha intenção não é genuína, é interesseira. Eu não estou servindo apenas para auxiliar, para ajudar. E aí, eu já estou esperando receber. Eu te ajudei com isso aqui. No mínimo eu espero uma gratidão. No mínimo eu espero com que você me ajude. No mínimo eu espero que eu possa contar com você. Mas isso não é ajudar. Isso é interesse. Isso é interesseiro. E se você é interesseiro e faz algo porque tem um interesse por trás, é desequilíbrio. E uma série de outras emoções negativas. Por isso que dar a frequência da prosperidade para entrar no fluxo, no fluxo da riqueza, no fluxo da abundância, ele está ali naquele ponto onde dar e receber tem a mesma medida. E para chegar nessa medida, a fórmula é dar, 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 doar, servir, dar, doar, servir e receber. Toda vez que eu quero aumentar a minha frequência vibracional, toda vez que eu quero me sentir mais merecedora, toda vez que eu preciso aumentar o meu nível de merecimento, toda vez que eu quero aumentar o meu nível de amor, de servir, de benevolência, de unidade, de unicidade, de compaixão, de amor, de ajudar, de transformar vidas. Toda vez que eu quero sentir isso dentro de mim, porque isso vai elevar a minha frequência rápido. Isso vai elevar a minha frequência para eu criar aquilo que eu quiser. Porque quando o meu sonho é muito grande, quando o meu desejo é muito grande, eu tenho que elevar a minha frequência. E o que eu faço? Existem muitas técnicas de como co-criar. Chamamos de formas diferentes de co-criar. A realidade são mais de 80. Eu ensino em Holocine 5. No Holocine você vai aprender 5 gratuitamente. São mais de 80 formas diferentes de co-criar. E naquele momento eu quero conquistar algo. Rápido. Grande. Eu preciso elevar a frequência. E o que eu pratico? Generosidade. Servir. Ajudar. Eu crio uma semana de lives da minha própria cabeça. Simplesmente sem... sem estar lançando nada. Apenas porque eu quero ajudar. Porque eu quero sentir ajudando, transformando vidas, servindo. Eu invento uma semana de meditação não estou lançando nada, não estou vendendo nada, embora esse seja o meu trabalho. Eu apenas quero servir, aumentar a minha frequência, aumentar o meu servir, o meu ajudar, o transformar, o amar, a generosidade, o compartilhar, o apreciar. Eu quero ajudar as pessoas porque eu sei que quanto mais pessoas eu ajudar, que quanto mais generosa eu for, quanto mais eu servir sem querer nada em troca, querer apenas a transformação genuína dentro de mim, a transformação das pessoas, com que as pessoas possam ser mais felizes, mais prósperas, mais amorosas, com que o mundo possa ser mais alegre, com que as pessoas possam ter um propósito que as move, e eu sei que eu posso fazer isso. Talvez não seja o conhecimento que você tem, mas você pode tudo com o conhecimento que você tem. Não é dar um treinamento, talvez seja apenas ouvir a tua mãe falar quando você é de saco cheio. Se eu quero aumentar a minha frequência, eu vou ouvir a minha mãe. Porque nos dias anteriores eu não tinha tempo de ouvir. Oferecer o teu ouvido para ouvir com atenção também é elevar tua frequência, porque aquilo é um ato de dar. Aquilo é um ato de generosidade. Aquilo é servir. Aquilo é ajudar. E nós, pais, que temos uma vida corrida, uma vida intensa, quantas vezes não conseguimos dar atenção para os nossos filhos? Talvez você não seja um treinador como eu que possa abrir uma live e ajudar e transformar 10 mil pessoas em uma hora. É como se eu atendesse 10 mil pacientes em uma hora. Não sei se você faz esse cálculo. Você não precisa ser essa treinadora. Cada um tem o seu propósito, o seu dharma, o seu dom. Talvez só o fato de você sentar ao lado do teu filho e perguntar o que ele fez durante o dia. Como foi a escola? Isso é dar um milhão de vezes com mais grandiosidade, poder e frequência do que qualquer outra coisa. Porque você vai se sentir orgulhoso. Vocês viram qual é a proporção do dar? Não é você abrir uma live para 10 mil pessoas? Não é você sair doando dinheiro para ninguém? O que você tem de mais valioso é a tua presença, é a tua luz, é o teu estado de presença, é dar atenção, é dar carinho. É servir alguém, é ouvir alguém, é ajudar alguém. Muitas vezes, se você for olhar lá no teu celular, quantas vezes você te mandaram no WhatsApp e você não respondeu. Talvez um amigo, uma mãe que mandou uma corrente e você não olhou. Alguém tem uma mãe, uma tia, uma dinda que manda aquelas correntes horrorosas todos os dias? Todos os dias? Eu recebia da minha mãe uma daquelas correntes horrorosas. e eu nunca respondi porque eu não tinha tempo. Se eu tivesse o Belém na minha vida, que tivesse pego com firmeza minha consciência, minha mente, me colocado no meu lugar e tivesse me dito ler aquela mensagem boba, responder com o coração, responder, mãe, te amo, eleva a tua frequência, muda a tua vida. e muda pra sempre. E mudará a tua vida pra sempre. Porque um dia, tudo que você vai desejar quando você acordar de manhã é receber aquela mensagem boba, porque ela não vai mais estar ali. E depois que minha mãe se foi e fui olhar no meu WhatsApp que eu tenho até hoje todas as mensagens que ela me mandava todos os dias. E depois que ela morreu eu fui lá ler. Abri os áudios que eu nunca tinha ouvido porque eu não tinha tempo. Ler as mensagens que eu nunca tinha lido, ver as figuras, os coraçõezinhos, os ursinhos bobos, mas que é o maior ato de amor que uma mãe pode oferecer para um filho. e hoje você precisa conviver com a culpa daquilo que você não fez. E essa é a pior dor que alguém pode ter. Se alguém tivesse me dito que aquilo mudaria o destino do dia dela, o meu e o meu destino, eu teria dado atenção todos os dias para aquelas mensagens boas que são as mensagens mais transformadoras. O maior ato de amor na simplicidade, na consciência, na humildade que eles conseguem dar e fazer. ninguém vai ficar sem tempo de você simplesmente mandar um coração um eu te amo. Não é? E quando falamos de frequência, servir, ajudar, é acolher. É responder. É dar cinco minutos do teu tempo para alguém que lembrou que você existe. Milhões de pessoas no mundo e uma lembrou que você é especial para ela e você não respondeu. Qual o preço de você doar um minuto, dois, cinco do teu tempo para alguém que lembrou de você naquele dia. Uau! E é sobre isso que nós estamos falando. Se aquela pessoa lembrou de você porque você é importante para ela e o que você fez com a importância que você significa para ela? Nada. Você ignorou. E assim vivemos a vida sem perceber que todo dinheiro que nós verdadeiramente precisamos. É tudo aquilo que o dinheiro nunca vai ter condições de comprar. Eu tenho um patrimônio, uma fortuna avalhada em múltiplos dígitos de milhões. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Se eu quiser comprar um jatinho, eu compro. Mas eu não posso comprar uma mensagem amanhã de manhã da minha mãe. E ela mandava todos os dias. Quanto eu pagaria por isso? Quanto eu pagaria por isso? Isso é prosperidade. Isso é abundância. E quando você compreender que o dinheiro está ali, que a prosperidade está ali, que ali está o valor que dá significado à vida humana, a prosperidade será tua amiga. A abundância será o teu melhor amigo. Porque a abundância, a prosperidade está no nosso comportamento, na nossa consciência em não lutar. É o quanto somos capazes de ouvir o nosso filho. Hoje, eu estava no meio de uma reunião e eu decidi que eu daria mais atenção. Eu usei o termo eu curtiria mais os meus filhos. Mesmo com toda a minha jornada de trabalho. Eu deixei uma reunião e fui levar a Laura numa aula de desenho. Eu voltei, continuei na reunião, saí no meio de uma reunião de novo para buscar ela. De culpa e de arrependimento, eu não vou sofrer. Porque ali está a minha maior fortuna. O meu maior patrimônio não é aquilo que eu conquistei financeiramente. é o valor que os meus filhos têm. A educação deles é o que eles vão lembrar, é o que eles vão levar, é o quanto eu participei da vida deles. É ali que está o meu patrimônio, o maior patrimônio que eu construí. É o quanto eu posso ser presente, cuidar, dar segurança, estar junto, mesmo diante de uma carreira como eu tenho, de muitas viagens. O que eu estou te dizendo é que não é você ter riqueza, você ter dinheiro para você ser presente, para você ser o amor, para você ser a segurança, ser o amor, ser a gratidão. não, isso vem primeiro. Quando você coloca isso em primeiro lugar, as suas atitudes, o teu ato de generosidade, de amor, de cuidado, de servir, é que vai magnetizar como um imã toda a riqueza que você precisa. Porque a riqueza, ela vem do nosso ser. Ela não vem do ter. Você precisa ser rico primeiro para ter riqueza. Então, alinhar o teu servir, que muitas vezes não é fazer nada, é ouvir, é dar atenção, é dar o teu melhor para aquele amigo, para aquele colega, é ser recíproco, é ser melhor. É ser melhor do que você acordou de manhã. Tem dias que você não vai conseguir ser e está tudo bem. o importante é você entender que cada dia você quer ser melhor. Você quer ser melhor. Esta é a maior riqueza que você precisa construir antes de ter dinheiro, porque é ela que vai trazer o dinheiro, ela que vai magnetizar o dinheiro, ela que é a atração do dinheiro. É você ser rico de tudo que o dinheiro jamais é capaz de comprar. de ver. Tchau. Tchau. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado é só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar eu te vejo no próximo vídeo um beijo de luz, amo você